O que você não vê? Muitas vezes você se encontra desanimado. Tem vezes que o que se passa pela sua cabeça é desistir, se entregar. Não consegue entender por que certas coisas acontecem com você. Por que te perseguem no trabalho, em casa, no seu bairro. Eles se incomodam com você. Você vê muita derrota, muita perseguição, muita tristeza. Mas, o que você não vê? Talvez seus olhos não vejam que, por mais que te persigam, você continua de pé. Por mais que tentem te derrubar, você sempre levanta. Por mais que joguem enormes pedras em seu caminho, você continua seguindo em frente. Talvez você não veja que alguém muito maior está em sua defesa. Então, levante a cabeça e acredite que você nunca está sozinho. Ore, converse, abra definitivamente o seu coração. Talvez, você nem precisa vê-la. Talvez, você apenas precisa sentir. Pois a maior resposta que você pode dar àqueles que se incomodam com você é estar firme, em paz e seguir sempre em frente. Eles não vão ver motivos para isso, mas você vai. Tchau. Tchau.